Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um super código, isso mesmo pessoal Vou estar trazendo um super código para vocês rapidinho aqui, vou mostrar rapidinho para vocês E é o seguinte galera, esses códigos, na verdade este código, porque é apenas um códigozinho que eu vou estar trazendo para vocês Vai estar te dando muitos doces aí de Natal aqui na Dope, isso mesmo Então acompanha até o final para você ver como funciona tudo isso certinho, beleza? Para você aí finalmente conseguir seus docinhos aí, várias coisas Demorou, mas enfim galera, pode ver quantos doces eu tenho aí, se está conseguindo ver quantos doces eu tenho Vou estar trazendo esse códigozinho para vocês, está pegando aí um pouquinho de doce, beleza? Vai ser cerca de uns 10 mil doces mais ou menos, por aí Então cara, acompanha até o final do vídeo que vou estar mostrando para vocês o código e também vou estar mostrando como faz para resgatar Isso mesmo, então acompanha até o final do vídeo que eu vou estar mostrando para todos vocês Demorou? Mas antes pessoal, vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui dos 5 segundinhos Isso mesmo pessoal, vamos fazer a nossa brincadeirinha dos 5 segundinhos Que é o seguinte, eu vou estar contando aqui até 5 e quem conseguir estar deixando o like e se inscrever no canal Nesses 5 segundinhos vai estar recebendo um super coraçãozinho, é só mesmo Basta comentar aí, depois aí embaixo pessoal, a palavrinha eu consegui, beleza? Então comenta aí depois a palavrinha eu consegui aí embaixo para você estar recebendo um super coraçãozinho E também estar jogando comigo aí, demorou? Mas enfim galera, vamos lá e o desafio começa aí em 3 Em 2 Em 1 E valendo 1 2 3 4 5 Acabou! Bom pessoal, acabou Se você conseguiu, lembra de comentar aí embaixo a palavrinha Eu consegui, beleza? Para estar recebendo um super coraçãozinho meu aí Demorou? Bom, eu vou ficar voando aqui para cima enquanto eu converso com vocês E é o seguinte galera, este código aí eu acabei achando num vídeo de outro youtuber, beleza? Outro youtuber gringo aí Se eu estiver achando o link aí eu vou deixar para vocês na descrição para vocês verem o canal do cara lá Demorou? Então é o seguinte galera, eu vim trazer aqui para vocês Cara, esse código é super da hora, né? Eu já testei ele Pode ver a quantidade dos meus docinhos, a maioria foi por causa do código Beleza, eu joguei bem pouquinho hoje Mas enfim galera Eu vou estar trazendo esse código para vocês Ah pessoal, lembrando também Se você aí que está assistindo esse vídeo quer Robux Robux de graça Aí na descrição vai ter o meu Instagram Isso mesmo Então vai na descrição, vai lá no meu Instagram E faz o seguinte Me segue, curte a última publicação E comenta hashtag Zapinha100K Que você vai estar participando de todos os sorteios que a gente está fazendo lá Todo final de semana a gente está fazendo sorteio de Robux para rapaziada lá, né? Então vai lá, cara Vai ser super bacana E você aí também, se você quer códigos Galera, ó Vou dar uma dica para vocês Dar um spoiler na real Que amanhã, pessoal Ó, eu estou com o meu canal de códigos Dois dias parado Vai ficar dois dias parado Contando com hoje Por que dois dias parados, Zapinha? Porque amanhã a gente vai voltar a todo vapor, galera Amanhã vai ser só os vídeos top de código, galera Eu fiquei esses dois dias inteiro aí Testando código Testando e procurando código Para ver os códigos certinho E vou estar trazendo vários vídeos para vocês lá, beleza? Vou estar trazendo um tutorial Vou estar resgatando Robux ao vivo Para vocês verem lá, né? Também vou estar resgatando o código de Natal Os códigos do Adopt Me Que eu descobri É este aqui Eu descobri este aqui Mais dois, né? Mas enfim, galera Então se você está curioso aí Já vai no link Primeiro no link da descrição Que é o meu canal de códigos Cara, segue a gente lá, né? Clica lá em Inscrever-se Se inscreve lá Que vai ser super bacana, galera Lá vai ter muitos códigos Vai ter muita coisa E o resultado do nosso sorteio De 10 mil inscritos, né? Que é 60 mil Robux Vai estar saindo lá Vou estar falando a data para vocês também Essa semana já aí Do resultado, né? Também vou estar falando aí O pessoal que está na lista Já participando Se você quer participar Desse sorteio que eu estou falando aqui agora Cara Ó Basta você E aí no link No link do nosso canal aí, né? De códigos E o primeiro vídeo que vai aparecer, pessoal Vai ser um vídeo explicando Como vai funcionar o sorteio Demorou? Então vai lá Clica no vídeo E assiste completinho Para você ver como faz Para participar desse sorteio Demorou? Mas enfim, galera É isso, né? Agora vamos parar de falar um pouco No nosso outro canal E vamos falar sobre o nosso evento Aqui de Natal Pessoal Bom Pode ver que nessa conta Eu já estou com tudo isso aí de docinho Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou juntar o máximo de docinho que der E na hora que estiver acabando Esse evento aí Pessoal Falta 35 dias Tem muito tempo Na hora que estiver acabando Esse evento aí, galera Eu vou gastar com vocês Todos esses doces Eu pretendo aí Pelo menos estar gastando Uns... Não sei Eu pretendo pelo menos Estar tentando pegar aí Batendo recorde, né? Tentando pegar meio milhão Imagina Meio milhão de docinhos, galera 500 mil doces Nossa Se eu pegar isso Vai ser muito bom, galera Nossa Imagina o tanto de peste Que eu não vou conseguir pegar Mas enfim, galera Eu pretendo estar juntando Bastante docinhos aí Para trazer um vídeo super especial Batendo recorde aí Aqui no Adopt Isso mesmo Ó, vocês podem ver Que eu estou subindo aqui Até agora Vamos ver Caraca, está ficando longe O dia está subindo aqui Mas enfim, galera O pessoal, né? No vídeo passado Estava me pedindo código, né? Estava me perguntando Na verdade Se tinha código E eu fui atrás Antes mesmo de perguntarem, galera Porque eu já tinha achado um código Para a minha outra conta Isso mesmo Na minha outra conta lá, pessoal Eu gastei um pouquinho de Robux, né? Comprei os quatro Quatro Dragão Fúria Comprei quatro Dragão Fúria lá Para poder já fazer um neonzinho, né? Pessoal O Mega Neon Eu não sei se a gente vai conseguir fazer Mas enfim Vocês vão ver possivelmente aí Nos próximos vídeos A gente com o Dragão Fúria Aqui nessa conta Porque essa conta aqui, pessoal Vocês podem ver que essa conta Que é a minha secundária É onde a gente faz os pets Neon Pode ver que eu estou fazendo Vou fazer agora um pet Vou fazer um coelho Mega Neon Beleza? E também vou fazer um Shiba Mega Neon Esses dois aqui Eu estou focando esse mês Para pegar os dois Mega Neons Shiba e um coelho Mega Neon Beleza? Mas enfim, galera Então vocês vão ver futuramente aí Nos próximos vídeos A gente com vários Fúrias aqui Então não se assustem Beleza? São quatro Fúrias Que eu já comprei lá Fúria... Nossa, eu achei muito, cara, galera Quase mil Robux Um Fúria só Caraca Eu gastei, pessoal Gastei cerca de Três mil e duzentos Robux Para comprar quatro Fúrias Para fazer um Neon Então tudo recém-nascido ainda, hein, galera Mas enfim Ó, deixa eu ver Eu cansei de subir já Deixa eu descer esse negócio aqui Nossa, agora a gente vai voar, hein, galera Agora a gente vai voar Ó, ó, ó Eita Nossa, está até travando, galera Olha isso Olha isso Eita Nossa, galera Olha, olha, olha Caraca, o que aconteceu? Nossa, que da hora Que da hora, que da hora, que da hora Galera Seguinte Eu vou estar mostrando aqui para vocês primeiro Como faz para resgatar o código E daqui a pouco eu mostro o código para vocês Para vocês resgatar o código, pessoal Vocês não vão poder aí Estar entrando em nenhum portal Ou seja, não vão poder voltar para Para os terrenos Não vão poder entrar, tipo Aqui, ó O portal que eu digo, pessoal São essas portas aí, ó Que te levam para outro lugar Vocês vão ter que estar aqui no centro Normal, beleza? Vocês vão ter que usar o seguinte comando, pessoal Barra Console Tá, pessoal Vocês vão estar utilizando Esse comando de barra console, beleza? E após vocês abrirem o barra console aí Vocês vão estar digitando o seguinte, pessoal Lá no console Eu não posso abrir meu barra console, pessoal Porque eu estou renderizando o vídeo E se eu clicar para abrir o barra bom console aqui O meu PC inteiro vai travar Mas eu vou estar mostrando lá No stories do Instagram Então já vai lá para tu ver Beleza? Vamos estar utilizando esse comando aqui, pessoal Ó Barra Use Christmas Espera aí Use Christmas Code Free Underline Vamos colocar esse ID aqui, né? Que é o ID do item Get free Beleza? Tudo isso aqui, pessoal Ó Vamos ver se não vai estar censurando Não vai estar censurando, pessoal Vamos usar esses codes aqui, beleza? Então usa aí, galera E resgata, galera Vocês vão ver que é super bacana E super simples Se você está ganhando aí Eu não sei quantas vezes pode resgatar Eu já tentei resgatar duas vezes Não consegui Só consegui uma Então, tenta aí, galera E é isso Um brilho de condição de cada um de vocês Tamo junto Valeu É nóis E tchau, galera Fui Tchau, tchau Tchau Tchau